Bomba d'água com vazamento, olha aí. Bomba d'água. Toyota Hilux 2014, fazendo o reparo de bomba d'água, guerreiros. Olha aí, pra chegar nessa bomba d'água, você tem que tirar a correia. E pra tirar a correia, você tem que colocar no ponto, ó. Netão, essa marcação de tinta aí, Netão, isso aqui é original, tá, guerreiro? Essa marcação aqui, ó, é original. Beleza? Essa titinha verdinha aí, ó, original, tá? Que o japonês lá que montou o motor, ele passou a tinta ali e falou, ó, tá conferido o ponto do motor aqui, entendeu? Não é que fizeram marcação aí, algum mecânico fez essa marcação aí. Não, isso aí é original de fábrica. Aí, pra chegar na bomba d'água, tem que tirar o compartimento da correia, tirar o radiador, pra chegar na bomba d'água ali. E aqui, ó, vocês estão vendo, ó, protocolo águia. Acompanha depois aqui, ó, a frente do motor, como que ela fica, quando tira, né? Olha aí. E daqui a pouco, essa frente inteirinha aqui vai passar pelo protocolo águia. Limpeza, tudo. E, ó, o sistema de arrefecimento, vocês estão vendo? Deixa eu colocar aqui no... Olha aí. Sistema de arrefecimento, ó, limpinho. Ou seja, é só questão de uso mesmo. Eu vou ver a quilometragem da caminhonete pra informar pra vocês, beleza? Então vamos acompanhar aí. Tota, Halux, troca de bomba d'água. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Se você assistir meio vídeo, você fica fã. Já falaram isso já. Não precisa nem assistir um vídeo. Não precisa nem ter caminhonetes e virar fã do canal. Show de bola, né? Olha aí, guerreiros. Tota, Halux, se eu falei 2014, errei, tá? Ela é 1515. Isso aí. 1515, o dono tá aqui junto, falou assim, não, é 14 não, hein? É 1515. A última moicana, show de bola. Essa caminhonete aqui é a exceção que confirma a regra. Ele comprou ela semi-nova, mas essa caminhonete estava num espetacular estado de conservação. E foi duas caminhonetes que ele comprou ainda nesse estado aí. Impressionante. Eu sempre falo pra vocês que Halux Cabine Simples, 95% delas são pra desossa, né? Pro uso militar, então é difícil comprar uma inteira. Nesse caso aqui, acho que tem uns 3, 4 anos que ele comprou ela. E comprou ela num estado ótimo de conservação. Muito ótimo de conservação o estado. E olha que caminhonete show, guerreiros. Pneu, aquele pneu roda palito da Halux 1515, na época, né? SRV top, lembra? Que vinha essa roda aí? Olha como foi legal essa caminhonete com essas rodas. Ficou top, né, guerreiros? Ficou show de bola. E quem melhor do que ele mesmo? Mr. Halux fazendo a troca da bomba d'água. Olha a concentração. O pai da Rebeca. O pai da Rebeca, do Vinícius e do João. E o Fast Negra vai ser o pai da Gabriela. Vai ser não, já é, né? Já é, já conta, gênio? Já conta, né? Claro. Já conta? Já é vida, né? Esse é milionário. Já é vida, viu? É vida. Então, guerreiros, vocês estão vendo aqui? Então agora tirou a corredentada fora, vai desmontar... Pra chegar na bomba d'água, É preciso tirar toda essa capa aqui do... Que traz aqui essa moldura. O pressionador do... O suporte do... Do alternador? Tem que tirar, porque tem um parafuso atrás. Guerreiros, até o suporte do alternador aqui tem que tirar. Vocês vão ver o milionário desmontando aqui. Esse rapaz nasceu junto com o japonês da Toyota lá. Né, primo? Você é o japonês da Toyota lá? É. Entendeu o que é isso? Então, vamos desmontar toda essa frente aí, ó. Pra fazer o serviço. Beleza? E claro, vai ser passado pelo protocolo águia. Falando em protocolo águia, olha o radiador. Olha o radiador. Olha como é que ele tá limpinho, certo? Não é tão... Tava limpo? Não. Não estava limpo. O radiador... Ele tá assim, porque a gente lavou. Tirou ele dali, ele tava da cor do... Ele tava sujo, certo? Ele tava sujo, vamos lá. Ele tava sujo e dessa cor aí, ó. Dessa tonalidade aí, de tom pastel aí. Entenderam? E aí no protocolo águia, uma limpeza de radiador, limpeza do painel frontal e a troca da bomba d'água. A gente não consegue mais trabalhar de outra maneira, né, milionário? Não tem como não fazer, trocar essa bomba d'água e empurrar com essas peças velhas pra dentro aí. Você consegue? Não. Nem como, nem monto. Nem tão pronto. Então, gente, já é cultural aqui na nossa empresa. Graças a Deus, né? Então, a Hilux Cabine Simples 2015 com 213 mil quilômetros. 213 mil quilômetros. Trocando bomba d'água. Essa caminhonete tem amortecedores off-shocks, tem kit conforto, kit altura. Tudo baiaque. Tudo a gente colocou aqui. Show de bola, né? E aí vamos colocar aditivo do radiador novo. Fulho do radiador. Vamos mostrar. Vamos ver se eu lembro hoje, se eu ia dar a gente, a gente ia mostrar sangrando, milionário. O pessoal fica pedindo pra gente mostrar como é que a gente sangra aqui. Mas tem uma ferramenta especialíssima que vocês não vão ter aí. Vocês vão ver se a gente tiver pra filmar na hora de sangrar. Olha que ferramenta que é. Show de bola, guerreiros? Então, é isso aí. Gostou desse conteúdo e tá gostando? Então, por que você não dá essa moral pra gente? Se inscreve nesse canal aí. Vamos bater se me inscrito nesse mês? Esse mês não, né? Se fosse esse mês, né? E esse ano? Então, pra isso, você tem que compartilhar suas redes sociais. Você tem que se inscrever nesse canal e dar um like, gente. Dá um like. Se você assistiu o vídeo e vocês gostam, esquece de dar um like. Aí o YouTube te manda um outro vídeo e você não dá like nesse. Você fala, depois eu volto naquele e depois ninguém faz nada. Você já percebeu que depois não se faz nada? Você já percebeu isso? Por mais que você tenha um planejamento de depois você almoçar, ou depois você ir lá falar com determinada pessoa, depois eu terminar esse vídeo. Por exemplo, eu falei ali agora, vamos ver se hoje, depois a gente filma sangrando o sistema de ar, né? Por que eu falo se vamos ver se dá tempo? Porque às vezes na hora que eu tô fazendo o serviço, eu tô com atendimento de cliente e o serviço não para, tá? O serviço não para. A gente não para o serviço pra gravar vídeo. E aí o que eu quero dizer? Se você analisar bem, você pode até fazer um planejamento pra depois. Mas as coisas só acontecem no agora. Agora, você só faz as coisas agora, você não faz as coisas depois, é só agora. Portanto, dá o like nesse vídeo aí, beleza? O que tem a ver só agora com dar like no vídeo, né? Nada a ver, né? Filosofei agora. Então analisa bem que você vai perceber que as coisas só são feitas no agora. Você não faz nada depois, você só faz agora. Por mais que seja daqui uma hora, daqui uma hora será o agora. Beleza? Então é isso, guerreiros. Vejam só o tanto de itens que são necessários remover para ter acesso à bomba d'água. O alternador foi removido. O tensionador da corremotriz também foi removido. E a bomba d'água chegou ali agora. O milionário vai em tempo real tirando ela, olha aí. Olha lá. É isso aí, guerreiros. Olha a bomba d'água da Hilux aí. Vocês estão acompanhando, tirando em tempo real. Olha aí. Vazou. Vazamento da bomba d'água. Então agora, olha lá. O radiador, o defletor do radiador, a tampa da corredentada, a hélice, mais um defletor dianteiro aqui, olha. A polida, a corredentada, tudo passa pelo protocolo águia. Limpeza total aqui dos itens. Limpeza total dos itens de manutenção dela. Olha aí. Agora vamos fazer o que? Agora vamos lavar tudo aqui, colocar a bomba d'água nova no lugar e começar a montagem, guerreiros. Daqui a pouco vocês vão ver o antes e o depois do protocolo águia nessa dianteira dessa Hilux aqui, olha. Vocês vão ver o antes e o depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eis o protocolo águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. Não, um método superior de manutenção automotiva. É isso aí, né? Gostaram? Um método superior. Guerreiros, então é isso aí, olha. Como eu falo pra vocês, lavagem do painel frontal. Vocês acompanharam aqui, lavou tudo. Lavou o condensador. Lavou aonde será montado aqui o radiador, a grade. Tá lavado ali o radiador. Tá lavado o defletor. As peças estão aqui. Tá lavando a grade, dianteira também. E aonde vai ali a bomba d'água ali, o alojamento da bomba d'água ali, o berço, totalmente lavado. Certo? Vocês acompanharam aí essa limpeza, guerreiros. Beleza? Show de bola. Nota 10. Método superior de manutenção automotiva superior. É aqui na Águia Automecânica, não é mesmo? É isso aí. E começamos a montagem, guerreiros. Olha que beleza de serviço, gente. Olha a assepsia dessas polias aqui onde vai correr dentada, ó. Ó a bomba d'água nova. Polia. Limpa. A frente aqui da correr dentada também limpa. Estão vendo? Que beleza, né? Protocolo Águia, um método superior de manutenção automotiva. Gostaram aí do método agora? Show de bola, né? Show de bola, guerreiros. Nota 10. E claro, né, guerreiros? A bomba d'água que a gente usa, chá deck. Rolamento da polia PFI. Correia gates. O que tem de melhor. E a bomba d'água velha aqui, ó. Olha aí. Que é isso, hein? Estrunchada. Muito bem, guerreiros. Dá até pra perceber aqui onde o protocolo Águia passou, né? Pela lataria. Aqui na frente, ó. Tá limpo, pra trás tá sujo. Netão, você tem que lavar, Netão. Uma dica, Netão. Lava a caminhonete, Netão. Vou. Vou lavar. Tá? Vou lavar. Olha aí. Aditivo novo. Tudo lavado na frente. Montado. Protocolo Águia aplicado. O apresentador tá aqui do meu lado. Fala, apresentador. O que é? Ó, ali, ó. Aqui também, ó. A ponta do chassi ali tá lavadinha, limpinha, né? Onde passou o protocolo Águia e atrás tá sujo, ó. Ó a mão do apresentador aí, ó. Ô, ô. Tá subindo muito, hein? Tá subindo muito? Certamente que sim. E olha aí, guerreiros. Rapaz. Esse pediço aqui daqueles do ovo aí, né? Olha aí, ó. É isso, hein? Peito de aço esportivo. É, olha só que esportivo. Olha aí, guerreiros. Chique, show, né? Hã? Sem ouro, peito de aço. Aí aqui tá o original ainda. Fica de lá pra cá. Ó, protocolo Águia. Pintou o peito de aço e aqui a gente colocou o novo que ele trouxe. E claro, mesmo que é troca de bomba d'água, guerreiros, a gente faz a revisão ali. Graxa azul! Graxa azul, entendeu? Graxa azul. Entendeu? Posso contar? Olha lá. A história que eu virei o apresentador migue? Pode. O guerreiro, a história que eu virei o apresentador migue foi assim. Eu escutei o Chonetão fazendo vídeo. Daí eu fui lá apresentar... É... Esse vídeo aqui, ó. É, esse vídeo aqui... Da... Da Raílux Boliviana. Da Raílux Boliviana. Que eu pensei assim... Ah... Será que... É, eu falei... Daí eu pensei assim... Ah, que vídeo é esse? Vou lá ver. E aí ajudou. E aí ajudou. Aí... Daí... É assim que eu virei o apresentador migue. Como é que você apresentava tudo? Como é que você começou a apresentar tudo? Mostrando certinho as coisas que eu tava mostrando. Como é que você que sabia de tudo, assim? Esse brinquedo aí do Jardimson Chaves? Você comprou? É. Mostra aí, ó. Jardimson Chaves, olha o que eu comprei. Ô, Jardimson Chaves, olha o que eu comprei. Que você me deu dinheiro. Então, isso aí, guerreiros. O apresentador migue. Deixa o milionário trabalhar. Vamos lá. E agora, o que eu vou fazer? Billy. O que foi, Billy? Ah, os dois foram sempre bravos. Daquela Pagerona lá? Os dois? Guerreiros, então é isso aí. Desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostou aí? Tocou na bomba d'água? Netão, você não mostrou sangrando, Netão. Verdade. Eu não mostrei sangrando o sistema, né? Guerreiros, um dia eu vou fazer esse vídeo. Um dia eu vou fazer esse vídeo, beleza? É... Eu cheguei aqui e já estava pronto. O milionário agarrou na orelha e já estava pronto. E eu esqueci de mostrar essa parte sangrando, né? Mas não tem segredo, não. A gente faz charme, mas não tem segredo, não. Beleza? Eu esqueci, né? Tá bom. Vamos, vamos, eu vou... Vamos, faremos um vídeo específico sobre isso, beleza? Faremos, faremos. É, beleza. Nós faremos. E ele falou, a palavra do apresentador. Beleza? Assim... Mesmo assim, dá esse like aí. Dá esse like aí. Dá o like pra nós aí. Show de bola? É, mesmo assim, dá o like aí pra nós. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Garra na areia. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri